Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tem alguém animado aí ou está todo mundo devagar? Muito animada. Boa semana para todos. Obrigada igualmente. Muito animado! Bom dia, Negromonte. Bom dia. Caprichou no visual, hein? Está com a camisa da firma. Brusa da firma. Bom dia, Nel. Bom dia, Nel. Bom dia, Fernandinho. Bom dia, Ivone. Sua linda. Bom dia, Nel. Literalmente, ele vestiu a camisa, rapaz. Está com saudade do seu sorriso aí, Ivoninha. E eu com saudade de você. Muito animado. Vem, mãe. Vamos lá. Tudo bom, Alex? Tudo bom, Nel? É Dani, né? O nome da sua esposa? Manoel. Manoel. Nossa, Alex, te comprometi agora, hein, cara? Nosso segredo. Deixa quieto, deixa quieto. Meu Deus. Aquele é de terça-feira. Ah, tá. Aquela reunião de terça-feira. Show. Ei, Alexandre, bom dia, queridão. Bom dia, Maria. Bom dia, Roseli. Bom dia. Muito animada. Josefinha, fiquei muito feliz de saber que a sua amiga virou supervisora também. Oh, bom dia, Deus. Obrigada. Bom dia, Terezinha. Super Lourdes. Bom dia. Quem foi que te tirou da cama um horário desse, gente? Um frio danado. Aqui em São Paulo tá um frio danado. Onde eu moro tá um frio danado. Nossa, aqui também. Olha que eu gosto do tempo frio e não sinto frio, mas pela mãe não guarda. Eu não gosto do frio, não. Eu moro em São Paulo há 30 anos, mas eu gosto do frio, não. Eu gosto da Bahia, quente. Show. Maria Helena, bom dia. Bom dia, Fernandinho. Oi, gente. Vamos aproveitar que a gente tá um número menor aqui. Vamos fazer... Vamos ensinar vocês a ajustar o nome... O nome aí no... O nome dentro da sala do Zoom, ok? Pra gente conseguir identificar. Se vocês observarem, ó, o Fernando, ele já tá certinho. Ele colocou Geth, Fernando, Ávila. Beleza? Eu vou acertar o meu. Presidente, Tim. Opa! Ó, colocar assim, ó. Identificar com as duas primeiras letras. Se você é supervisor, você bota SP. Se você é consultor sênior, consultor de sucesso, você coloca CI, de consultor independente. CS, consultor sênior. Beleza? Vamos lá, Ivone. Renomei que eu quero ver. Josefa, você sabe onde faz? Não. Cadê o James? Socorro, James. É celular o seu ou computador? Celular. James, chamando o James. Olá, tá aqui, tá aqui. Socorre, Josefa, aí. Vamos lá. Josefa, você precisa tocar na tela. Vai aparecer embaixo escrito Participantes. Sim. Aí você clica em Participantes. Vai aparecer a relação de todo mundo que tá na sala. Você vai procurar seu nome. Tá, sim, já achei. Você vai segurar, colocar o dedo e segurar em cima dele, conta T2 e solta. Aí apareceu várias opções. A última é renomear. Achei. Isso. Agora é só escrever o SP. SP. Supervisor. Escreve aonde? Apareceu o seu nome, não apareceu com a opção de escrever? Pronto. Você vai clicar na frente dele, aí vai ficar piscando e vai abrir o teclado. Certo. Aí você vai escrever maiúsculo SP. SP, né? Isso. E supervisor. É a sigla de supervisor, SP. SP. Pronto. Já fiz. Aí é o quê, né? Isso. Aí vai em ok. Ah, já tá prontinho. Obrigado aí. Vamos lá. Maria Helena já fez. Josefa já fez. Vamos lá, Lourdes. Você precisa de ajuda, meu anjo? Marisa já fez. Angélica, vamos colocar um sobrenome nesse nome aí. Pedro, coloca um sobrenome nesse nome aí, Pedrinho. Ajuda a nós. Eu coloquei. Eu consegui colocar. Roseli, você precisa de ajuda. Certo aí. Maria Barbosa, volta pra nós. Vamos lá, Heloisa. Você precisa de ajuda. 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 O meu tá aqui. Ajuda a Mota de Oliveira. Não tá? Sim. Agora você precisa colocar a sigla do seu nível no plano de marketing da Herbalife na frente. Pra gente poder qualificar a sala. E poder orientar a todos. Ô, Cida. Você já sabe como é que corrigiu os seus dados aí. Renomeia aí, por favor. Ricardo Lima, você também já sabe como faz. Eu tô no computador e no celular, Gia. Você tá nos dois? É porque no computador tá em inglês. Então, no computador é mais fácil. Você abre o participante. A lista de participantes. Procura seu nome. Ok? Na frente do seu nome vai aparecer a opção More. M-O-R-E. Você vai clicar em More. E vai aparecer a opção Rename. Rename. E é só renomear e clicar em OK, se não me engano. Deixa eu ver se é OK. É isso mesmo. Aí é só você ajustar o nome. E clicar em OK. Encontrou? Não. Eu clico em participante, mas não tem essa opção que você falou. Não, peraí. Você clicou em participante e apareceu a lista? Com todos os nomes? Ah, sim. Agora você vai em cima do seu nome. Bota o mouse em cima do seu nome e vai aparecer a opção More. Conseguiu? Não, peraí. Estou procurando aqui. Apareceu a opção More? Não, está tipo... Tópico. Peraí. Bota o mouse em cima do seu nome. Você colocou? Sim. O mouse é o ponteiro do computador. Fica em azul. Não, está conseguindo? Fala para a gente o que está aparecendo na sua tela, Heloísa. Eu estou... Eu estou aqui no... Como é que eu faço para passar para o português? Peraí. Eu não sei se a gente consegue não, porque o meu está em inglês e eu não consegui. Mas espera aí. Não precisa. Tem poucas ações aí e elas são as mesmas sempre. Só me acompanha aqui, por favor. Olha para mim. Heloísa, olha para mim. Ok. Você está com a lista de participantes aberta? Sim ou não? Eu estou só me vendo. Tá bom. Agora, lá embaixo tem uma opção escrito participantes. Vê se você acha da tela. Ah, mudou aqui para mim. Mudou aí. Eu escrevi Heloísa Supervisora. Peraí. Ainda não. Pode ser que você dê um ok. É porque você está no computador e no celular? Sim, é porque tem hora que eu não consigo entrar no computador, eu uso o celular. Mas eu sei. Não, mas é porque eu acho que o que eu estou vendo é o celular. Ah, o celular, então. Esse é o que eu estou vendo. O celular, o James vai te ajudar. Me ajuda aí, James. Já finalizou ali o que ela está fazendo? Eu não consegui encontrar ela na lista, o computador. Só consegui encontrar. Só estou vendo o celular dela, que eu acho que é mais fácil. Eu coloco Heloísa. Você, antes do nome, vai colocar o seu status. Qual que é? É Supervisora? Sim. Você vai colocar SP, antes de Heloísa, maiúsculo. Roseli, você aproveita e coloca um sobrenome nesse Roseli aí, viu? Nome de empresária. Você também, Lourdes. Vamos criar um sobrenome aí, ou um primeiro nome para virar nome de empresário. Você também, Aurélio. Vamos colocar um sobrenome aí. James, Del, eu tenho um jeito aqui que eu faço que é mais simples. É o seguinte, eu clico em cima da foto aí, na galeria. Você está no computador ou no celular? Eu estou no computador. Ela está no computador. Eu clico na foto na galeria, aí abre o menu. Embaixo está Renomear. Aí eu vou em cima, acabou. O seu está em português? O meu está em português. Mas você está usando um Apple, né? Estou usando um Apple. Ah, então. A gente está usando isso. Mas aqui funciona também. É só clicar com o botão direito, Del. Em cima da própria foto própria. É isso? É, no Windows tem que ser direito. Isso é mais rápido. É bem rápido. Show. Se você estiver no computador, então, você encontra a tua foto. Clica com o botão direito em cima da foto. Aí vai aparecer a opção Rename ou Renomear. Valeu, Alexandre. Beleza? Vamos lá, gente. A gente tem que seguir. É importante que a gente observe isso. Todas as conferências que a gente entrar, se o nosso nome está certinho. Tá legal? Ana Lu ainda não fez. Luiz Carlos. A gente vai fazendo aí. Nas próximas, a gente vai voltar nisso sempre, para a gente transformar isso num hábito. Beleza? Vamos lá. Hoje a gente precisa conversar sobre tática e estratégia, porque é uma coisa muito importante. E uma outra coisa que a gente conseguiu fazer na reunião de tabuladores na última sexta-feira é simplificar a estratégia, a tática. Beleza? Para que todo mundo possa ter melhor visualização e entender o processo que a gente está construindo, que a gente está criando aqui. Vamos correr com isso. Então, bem-vindos. Vocês conseguem ver a minha tela toda ou ela tem alguma coisa preta no meio? Não, toda. Então, James, tem hora que o meu painel fica no meio da tela, vai entender. É a configuração aí. Como que é aquela opção para eu deixar a tela num canto e as fotinhas do lado? Vê se aparece alguma coisa em cima. Você vai ter que abrir lá o menuzinho. Enquanto é compartilhar, é diferente, né? Quando você clica em visualizar a galeria, ela abre do lado as fotos. E aí você fica com o seu slide aparecendo à esquerda e as fotos do lado direito. É porque quando você está compartilhando a tela é diferente, Alistair. Entendi. Mas eu descobri uma opção aqui que ele esconde os painéis para mim e dá para eu poder seguir. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos na jornada. Segue na jornada. Eu gosto muito dessa frase. Eu não sei se ela faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido. Quem aprende não depende. Essa é a realidade. Por que a gente está junto sempre? Por que a gente está focado nos treinamentos, nas informações? Porque nós queremos nos tornar consultores independentes. Foca nisso aí. Quem aprende não depende. E a gente vai conseguir fazer uma equipe muito forte. Quem já está com o seu caderno na mão aí? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu acho que sim. Eu tenho três cadernos. Eu tenho o caderno de desenvolvimento pessoal, que é as ideias, as coisas que eu vou estudando, aprendendo fora. Os insights. Tenho o caderno da Herbalife, que é dos treinamentos da Herbalife. E tenho um caderno que é de um novo projeto, que eu estou trabalhando nele para a Herbalife, que em breve vocês vão ter notícia aí. Aliás, eu não. Tem muita gente trabalhando nele. Então, bota o caderno nas mãos aí. Abre, pega a caneta para você não deixar de passar nada. Beleza? Há uns dias atrás, um amigo falou comigo assim, me mostra seu caderno, Del. Aí eu mostrei. Aí ele falou, ai, que susto. Achei que você estava anotando em uma folha de papel. Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, porque é assim, as ideias preciosas, você não deixa elas jogadas em uma folha de papel. Você guarda ela com zelo, com carinho, com cuidado. Então, se você ainda não tem um caderno, você está anotando uma agenda velha no pedaço de papel, vai em uma papelaria. O seu caderno não precisa ser bonito. Olha, esse aqui eu acho que custou nove reais. E ele me atende. A gente tem muitas folhas, mas eu sei onde está tudo concentrado. Está tudo anotadinho aqui. Anotado, marcado, grifado, com as ideias que eu preciso. Não sei se dá para ver. Dá para ver assim. Está vendo? Então, as ideias estão aí. Aqui, o que a gente já conversou. O acúmulo gera o quê? Resultado. Sacou? Então, precisa ter organização. Você precisa. A básica você precisa. Você não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo. Porque eu já vi que algumas pessoas, que eles têm o capricho, o zelo, de escrever com várias cores e tudo mais. Não tem problema nenhum, cara. Se você é assim, fantástico. Salve de palmas. Mas o básico você precisa. Precisa ter um caderno e saber onde ele está. Está sempre limpo, preparado para você tomar notas com ele. Isso vai fazer diferença para você. Está legal? E só lembrando, a gente está na contramão. O que tem na contramão, gente? Quem lembra? Oportunidade. Não. Oportunidade. Não. Quase isso. O que tem na contramão é grande oportunidade. Entenderam? Coloca essa palavrinha aí. Nós temos um negócio que não para de crescer. Nós estamos inseridos numa oportunidade que não para de crescer. Uma pergunta. Uma pergunta para vocês. Há dez anos atrás, a gente tinha mais pessoas acima do peso ou menos que a gente tem hoje? Quem sabe a resposta? Bem mais. Bem mais. Você é um gênio da matemática, não entender de economia, de estatística, de nada disso. A gente percebe isso. É só olhar na rua. É verdade ou não é? Outra pergunta. Há dez anos atrás, a gente tinha mais farmácias ou a gente tem hoje mais farmácias? Muito mais farmácias. Cara, é impressionante. Quando eu mudei para Guaraparia, aqui só tinha padaria. Agora, na minha quadra, aqui, que eu consigo ver ao meu redor... Uma, duas, três, quatro, cinco... Ao meu redor, que eu consigo ver a meus olhos. Se eu olho na janela, eu vejo seis farmácias. Minha cidade é desse tamanho, gente. A última vez que eu contei, tinha uns 120 mil habitantes. Então, ela é muito pequena. Não é pequenininha, mas é pequena. Então, olha que doideira. Então, olha, se estão aumentando os números de farmácia, estão aumentando o número de gente que está comprando remédio. Concorda comigo? Isso é saúde ou é doença? Doença. Então, está aumentando. Uma pergunta. Daqui a dez anos, a gente vai ter mais pessoas acima do peso do que hoje ou menos? Mais? Muitos mais pessoas. Infelizmente. Essa é uma realidade, ok? Só que isso gera uma grande oportunidade. Assim como é uma oportunidade para a indústria farmacêutica que não para de crescer, não para. A indústria farmacêutica no Brasil cresce 7% ao ano, ok? 7%. Sabe quanto a Herbalat já cresceu esse trimestre? 19. Não, esse quadrimestre, 19. Estão entendendo a oportunidade que a gente tem nas nossas mãos? Ok. Mas, e como é que a gente faz para poder surfar nessa onda? Para poder tirar proveito disso? Para poder evoluir junto com todo esse mercado? Entende? Como que a gente faz para a gente estar na crista da onda? A gente precisa começar a remar, subir na onda e aproveitá-la, ok? Então, isso que a gente está fazendo aqui é exatamente para isso. Para a gente entender que a onda está chegando, que a gente tem que dar a braçada para aproveitar tudo isso, ok? Porque esse momento não vai acabar, ele só vai melhorar. Mas, quando antes a gente entrar na onda, melhor. Mais resultados a gente vai ter, tá legal? Então, uma salva de palmas para vocês. Sejam bem-vindos à Contramão. Bate no ombro assim, vai lá, Ivone. Fala, bem-vinda à Contramão. Bem-vinda à Contramão, Angélica. Bem-vinda, Alexandre. Bem-vinda à Contramão. Essa é a realidade. Gente, e o lema do grupo? Por que a gente precisa entender a ideia desse grupo? Nós queremos trabalhar aqui, nesse grupo, não como um saco de laranja. A gente quer trabalhar aqui como uma laranjada. O que é isso, gente? Qual é a diferença? Se um saco de laranja é rasgado, o que cai no chão? Laranja. E cada uma vai para um lado diferente. É verdade ou não é? Agora, se um copo de suco, uma jarra de suco cai no chão, o que cai no chão é laranjada. Agora, você não consegue saber qual é a laranja que está ali dentro. A gente precisa trabalhar aqui com essa união, com essa integridade. Eu não faço parte da equipe do Alexandre. O Alexandre é de outra linha do Stefano, do Paulinho, certo? Mas a gente faz parte da mesma laranjada. Isso a gente precisa ter consciência. Então, eu preciso me importar com o Alexandre? Sim ou sim? Sim. Óbvio. Eu preciso ter interesse no sucesso do Alexandre? Óbvio. Porque o sucesso dele afeta o meu negócio também. Porque a gente está dentro da mesma laranjada. Se o Alexandre é uma laranja podre e a gente expressa... Olha, Alexandre, eu estou usando isso como exemplo, tá? É metáfora. Se o Alexandre é uma laranja podre, o que seria uma laranja podre? Uma laranja que não gera resultado. Uma laranja negativa. Que não está nos treinamentos. Que não está se informando. E ela entra aqui, ela vai acontecer o quê, gente? Estraga outras. Então, eu preciso me importar com o Alexandre, ok? Preciso me importar com o Negromonte? Sim, o Negromonte é de outra equipe. Mas, se a gente anda lá pra cima, a gente se encontra lá em cima. Entendeu? A gente se encontra em Mark Hills. A gente se encontra na Herbalife. Então, esse é o lema do grupo. A gente precisa avançar e a gente precisa retribuir. Então, para de reconhecer só o seu trabalho ou o trabalho dos seus. Foca no resultado do conjunto, do grupo. Vamos trabalhar como uma laranjada aqui e não como uma laranja. Quer ver uma coisa mais impressionante? É porque o amigo não está aqui. Ele que tinha que falar isso. Mas, é assim, a gente ouve algumas coisas na mídia ou ao nosso redor e a gente começa a copiar e nem sabe o que a gente está fazendo. Um exemplo. Você sabia que a frase, tamo junto, é uma das frases mais interesseiras que existe? Porque, quando a gente fala, tamo junto, significa que você está junto porque você tem só os mesmos interesses. Você não está ali para o que der e vier. Então, toma muito cuidado quando você começa a repetir as coisas que você está vendo por aí. Entendeu? Então, aqui o que a gente quer é juntos, a gente vai avançar e a gente vai retribuir tudo o que está acontecendo com a gente e com os outros. Esse é o lema do nosso grupo. Lembrando que a coisa mais poderosa do nosso negócio é avanço, é resultado, é movimento. Certo? E, além disso, qual que é a... A gente precisa ter consciência. E qual é a melhor maneira da gente agradecer, da gente retribuir tudo o que está acontecendo? Gente, acredita que é com o nosso sucesso, que é com o nosso resultado. Olha que doideira. Olha que tipo de negócio que a gente foi se meter. Olha que tipo de negócio. Que o principal ativo desse negócio somos nós. Sou eu, o Del. Eu. Eu, o Negromonte. Eu, Ivone. Eu, Angélica. Entende isso? Eu, James. Eu, Fernando. Eu, Manu. Eu, Alex. Olha só que doideira. Eu sou o meu ativo. Onde eu tenho... Onde que eu mais tenho que investir nesse negócio? Em mim mesmo. Nos meus resultados. Na minha cabeça. Nos meus relacionamentos. Olha que doideira. E quando eu melhore, as coisas estão acontecendo. É muito louco. Tá legal? Então, dá valor a isso. E por que a gente precisa conhecer o plano de marketing? Você tem que estar sempre focado no seu próximo passo. Vamos dar um exemplo. Manu e Alex. Qual é o seu próximo passo? Olha para a escada. Onde que você está? Onde que você está? Vê se você consegue abrir. Aí. Agora sim. Me perdi aqui. A gente está como consultor sênior. Sênior 500, né? Isso. E nosso próximo passo... Bom, se for na escadinha, consultor de sucesso, produtor qualificado, mas a gente está mirando aqui no supervisor. É isso aí. O próximo passo de vocês é supervisor. Você não precisa ser um consultor de sucesso para você ser supervisor. É isso aí. Você já entendeu o jogo. Isso é o mais importante. É você entender o jogo. Qual é o seu próximo passo? Roseli, fala para a gente. Onde que você está? Qual é o seu próximo passo? Nós estamos como consultor sênior e o nosso próximo passo é supervisão. É isso aí. É isso que é o mais importante. Você tem que entender. Josefinha, parabéns. Qual é o seu próximo passo, meu amor? Equipe mundial, né? É isso aí. Você tem que focar e você tem que entender o que eu preciso para fazer para essa equipe mundial. E assim por diante. Lourdes, qual é o seu próximo passo? Parabéns, Josefinha. Eu sou consultor, meu próximo passo é supervisor. É isso aí. Então, gente, olha. Quando você sabe para onde você vai, você sabe o que você tem que fazer e o que você precisa para poder chegar lá, o resto só depende do tempo e do trabalho. Ok? É importante a gente estar focado nisso. Tipo, Edna Tavares. Está com a gente? Qual é o seu próximo passo, Edna? Oi, oi, oi. Fala, Edna. Qual é o seu próximo passo? Próximo passo é GET ou WTA, né? É isso aí. Você sabe o que você precisa para poder virar GET? Você sabe qual é a qualificação? Sim. Beleza. Joia, gente. É isso aí. É importante a gente ter consciência disso. E, ó, a outra coisa que a gente tem que lembrar quando a gente olha para essa escada é o seguinte. Só é alto demais. Só é longe demais. Só parece grande demais para quem pretende desistir no meio do caminho. Alguém pergunta assim, Alexandre, o que você fez para você ser presidente? O Alexandre responde, eu nunca desisti. Entende isso? Ok? Quando a Roseli foi reconhecida presidente, eles vão perguntar para ela, Roseli, o que você fez para ser presidente? Gente, adivinha o que a Roseli vai responder? Simples, gente. Eu nunca desisti. Eu nunca entrei para desistir. Eu sabia onde eu queria chegar, onde eu ia estar. Quando a Maria Barbosa foi reconhecida presidente no palco, novo presidente da Yabalife, Maria Barbosa! Gente, fala, Maria Barbosa, o que você fez para virar presidente? Ela vai dizer, ah, muito simples, eu nunca pensei em desistir. E pronto. E assim as coisas vão acontecer. Tá legal? É importante a gente ter isso na mentalidade, que as coisas ficam mais fáceis. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas você está acordando de madrugada para assistir um treinamento. Não podia ser às nove da manhã. O dia podia ser em qualquer horário. Mas aqui a gente chega com a mente mais limpa e eu vou te falar. Para mim, na minha cabeça, e vocês devem pensar assim, uma pessoa que decide acordar cedo para poder pegar a informação, ela realmente está interessada em que as coisas mudem. E isso é importante para que as coisas aconteçam. Entendeu? Adel, você está querendo dizer que quem está dormindo agora não está interessado? Não falei nada disso. Eu estou falando que aqui nós estamos interessados. A gente está preparado para essas informações. Tá legal? Vamos reconhecer, porque tem uma nova pessoa lá da Bahia que acabou de se qualificar sênior. Então, abre o microfone, Maria Barbosa. Abre Roseli, abre José e a Fábio Alexandre. Prepara para dar um berro aí. Nós vamos acordar os vizinhos. Vamos lá, Angélica. Aline, abre o microfone. Diretamente de Guaratinga, na Bahia. Vamos receber. Deu, Rony e Marques. Parabéns, não é você, não é o Diego. Parabéns, Giovanni. Parabéns. 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 Já tem cara de supermissor, gente. Muito bom. Muito legal. Lembrando, quem estava lá em primavera, quem estava aqui na semana passada com a gente, a Claudirene Santos. Parabéns. Parabéns, Claudirene. Parabéns. 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 Tupinguaia. Olha que doideira. Olha ela aí, gente. A Jessiane Ribeiro. Parabéns. 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 Microfone, Angélica. Abre, Terezinha. A gente quer ouvir sua voz. Araxá, Minas Gerais. Araxá. Parabéns. 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 Gente, agora a gente tem um novo supervisor. Olha aí. Uau. Eu preciso falar isso. Vocês lembram da Josefa, que está aqui ao presente, em todas as conferências. Gente, ela é novinha. Ela acabou de chegar no negócio. Foi supervisor. A gente conheceu há pouco tempo. Agora ela trouxe uma amiga para o negócio que também já se qualificou supervisor. Então, parabéns, Josefa, pelo exemplo. Parabéns. Parabéns. Seja bem-vinda à equipe de supervisores aí. Olha o plano funcionar. O movimento de massa. E a gente reconheceu novamente a Clínio Dórias. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Supervisor. É o P. E a Cláudia. A Maranjo está trazendo uma dinastia para o negócio. A filha dela também está. Parabéns. Parabéns. O Beiraba. Parabéns. Beleza, gente? Parabéns. E, ó, na semana passada a gente conversou sobre isso. A gente descobriu a verdadeira fórmula do sucesso. Quem lembra? Quem lembra, gente, qual é a verdadeira fórmula do sucesso? Me ajuda aí. Avança. Hã? Já não. Herbal ou concentrejo? Chá a gente tem lá fora. Dentro da Herbalife a gente tem Herbal ou concentrejo? Lembra disso. A gente não vende chá. A gente vende Herbal ou concentrejo? Ok? Pegadinha. Só pegadinha. Só pegadinha isso. Brincadeira, gente. Sucesso é igual a chá. Conhecimento, habilidade e atitude. E qual é o fator determinante, o mais importante? Qual que é o fator mais importante, gente? Atitude. É atitude. É isso aí. Porque ele é um fator multiplicador. Ok? Ok? Conhecimento e habilidade. Conhecimento é o que você está aprendendo. A habilidade é quando você sai e bota na prática. E atitude é quando você lida com isso e lida com as diversidades e com sucesso. O próprio sucesso também. Mas lembra. Na realidade, o fator determinante é a nossa atitude. Você pode ter pouco conhecimento. Pode ter poucas habilidades. Mas se você tiver ótima atitude, as coisas vão dar certo para você. Então é uma coisa que a gente precisa ver o tempo inteiro. Adele, lá vem você com esse tal de clareza de novo. Gente, precisa. A gente está aqui para ter clareza. Só com clareza a gente gera movimento no nosso negócio. Ok? Depois da clareza, ela nos traz confiança. A gente perde o medo. A gente entra... A gente consegue a confiança. Confiança nos dá poder de fogo. Faz a gente colocar ritmo. O plano de ação. E depois a ação vai gerar resultado. É a nossa boa intenção que gera resultado, gente? É ou não? Não é não. Não é. É participar da jornada que gera resultado? Não. Participar da extravagância gera resultado? Não. Não é. É a ação que gera resultado. A gente está lá pegar conhecimento. Certo? Mas as habilidades é a gente colocando as coisas na prática. Sobre isso aqui que eu quero falar com vocês hoje. Que hora são? Vamos terminar essa conferência no horário hoje. O objetivo é terminar às 6h45. Mas vamos lá. Olha só. No ramo de negócio, você precisa entender a diferença entre tática e estratégia. Ok? O que seria a tática? Tática é como eu faço as coisas. Seria o meu plano de ação. Meu plano de ação, minhas atividades diárias. O meu foco diário. Isso seria a tática. Ela é responsável por nos ajudar a desenvolver essas habilidades. A tática, a gente coloca a tática em prática, a gente desenvolve habilidades. Lembra? Tática é igual a plano de ação. E o que seriam as estratégias? O que eu faço? É o nosso modelo de negócio. O que eu estou construindo por trás de tudo isso? Ok? São os resultados que eu estou construindo a partir do meu plano de ação, da minha tática. Então, vou voltando aqui. Tática é o nosso plano de ação e estratégia é o nosso modelo de negócio. Tudo bem até aí? Faz um tinino aí na tela para eu ver. Obrigado. Beleza. Tá bom. Agora, pensa comigo. É assim, olha. Você precisa entender. Se você foca o seu negócio só na tática, só na tática e não tem estratégia por trás, você vai ganhar muito dinheiro, certo? Só que ele vai te dar uma sobrevivência digna. Você vai conseguir dinheiro. Você vai conseguir fazer o teu dia ser mais produtivo. Mas você precisa de estratégia para você construir a liberdade que você precisa dentro desse negócio. E qual é o fator limitante que a gente tem na nossa vida, que todo ser humano tem? São 24 horas. Todo mundo só tem 24 horas por dia. Tá legal? Só uma coisa para vocês. Estou vendo vocês tirando foto da tela de algumas coisas. Fiquem à vontade. Mas essas apresentações estão disponíveis para qualquer um de vocês. Não tem nenhum segredo, nada escondido, nada aqui, tá? Qualquer coisa que você precisar, você fala com o seu tabulador. Ele tem acesso a todas essas apresentações e ele manda para você na mesma hora. Mas você não precisa de tudo isso. Se você foca aqui, você consegue. Pode bater foto à vontade. A gente só pede que você não grave, tá bom? Mas fica à vontade aí. Então, mas pensa comigo. Se você foca o seu negócio só numa tática, você vai ser, você vai pagar as suas contas com dignidade. Mas você precisa de uma estratégia para você conseguir a liberdade que você precisa, ok? Para realizar os teus sonhos. Então, a liberdade, ela vem através do multinível. Ah, por que o negócio da Herbalife diferencia de outros negócios de marketing mononível? É porque com a Herbalife a gente constrói a liberdade, certo? Não só a renda que a gente tem com o nosso esforço, com as nossas horas. Beleza até aí? Então, deixa eu explicar isso de uma outra forma. É assim, se você tem uma tática muito boa, mas não tem uma estratégia boa, ou seja, você ainda não tem uma estratégia, não tem um modelo de negócio, só tem um plano de ação. Resumindo, se você está focado no trabalho, mas não sabe o que você está construindo, tá? Você tem um crescimento a curto prazo, mas ele não é sustentável. Vocês entendem a palavra sustentabilidade, que está na moda? É uma coisa que você vai conseguir levar para frente. Vai ter vida, entendeu? Não é morte, vai ter vida. Então, se você tem só uma tática, seu trabalho é muito bom, mas não tem uma estratégia de construção por trás disso aí, você vai ter um crescimento a curto prazo. Você pode crescer muito rápido, tá? Mas não vai ter sustentabilidade, ok? E, constantemente, você vai estar focado no retrabalho, vai ter desordem e desorganização no teu trabalho. Agora, vamos inverter. Digamos que agora você não tem uma tática muito boa, você não sabe muito bem o que você está fazendo, mas você sabe o que você quer, para onde você vai. A sua estratégia é boa, você tem um modelo de negócio, você ainda não tem todas as ferramentas, mas você tem um modelo de negócio, você sabe para onde você vai, você sabe o que você está construindo, você sabe o que você quer. Olha, o crescimento, nesse caso, pode parecer lento, mas ele é constante e seguro, ok? E com o tempo e com a repetição, a gente vai criando as habilidades e melhorando a nossa tática. Então, a pergunta é o seguinte, o que é mais importante, ter uma tática boa ou uma estratégia boa? Respondam para mim aí no chat, me ajuda. O que é mais importante? Entra no chat e responde. O que é mais importante? Só essa palavra, tática ou estratégia? O que é mais importante na cabeça de vocês? É isso aí. Ricardo já respondeu, estratégia. Quem mais entendeu isso? Alexandre, Ivone, Aurélia. É isso aí, gente. Precisa entender isso aí, porque quando a gente visualiza isso, a gente sai da fase de empregado, a gente entra na fase de autônomo, de empreendedores dentro do negócio. Então, é importante você entender a estratégia do negócio? É importante. E a tática? Você vai ganhar tempo com a prática e desenvolver a tática. Isso aí. Obrigado, gente. Show, Lourdes. Show, Marisa. Muito bom. Ok? Agora, gente, pensa comigo. Pensa comigo. O que acontece quando você tem uma tática boa e uma estratégia boa? Você já tem uma tática boa e você tem uma estratégia boa. O crescimento é sustentável e ele é orientado. O que é orientado? Ele é focado para o longo prazo. Entendeu? O agora é importante? Sim. Mas tudo que a gente faz agora é pensando no que a gente vai estar construindo e sustentando no futuro. Ok? Os nossos resultados, eles são dinâmicos. O que significa isso? São reais, são verdadeiros. Eles estão ali, eles estão ativos. E constantemente a gente vai melhorando a nossa experiência. Então, o que nós temos aqui hoje é tática boa e estratégia boa. Aliás, é tática ótima e estratégia ótima. Então, isso é motivo suficiente para você já ter muita segurança e confiança no que você está construindo. Tá legal? Beleza? É isso aí. Vamos lá. Então, vamos entender nossa tática e nossa estratégia. Então, o que é tática? Tática nada mais é que plano de ação. Ficou claro isso na cabeça? Faz um joinha aí para eu ver. Beleza. Ok. Então, qual que é a nossa tática? Nossa tática é... São três aí que a gente usa. Primeiro, resultados impactantes. Lembram disso? Nossos próprios resultados próprios. Ah, quem é que pode gerar resultados para a SIDA? Quem é a gente? Ela mesmo. Realmente a própria SIDA própria. Concorda comigo? Eu posso fazer a SIDA e gerar resultado para ela? Na Nina, não. Na Nina, não. Ok? Só ela. São as ações, a atitude e a decisão. Então, quem pode gerar resultado para o DEL? Só o próprio DEL próprio. Entenderam isso? Beleza? Ok. A gente tem que tomar consciência. Para de culpar os outros e assuma a responsabilidade. Tá? Faz assim com a mão, gente. Todo mundo, por favor. Ok. Agora, desce ela para a altura lateral da sua barriga. Isso. Agora, fecha ela. O que você pegou aí? É banha? Tem que sair. Cada um tem a barriga que merece. Tem que sair. Ah, DEL, mas eu tenho que virar tanquinho? Não. Você tem que ser magro, meu bem. Esse negócio é de gente magra. Você sabe por quê? Gente magra tem autoridade absoluta dentro desse negócio. Acredita nisso. E você sempre pode melhorar seu resultado. Ah, mas eu não gosto de ficar muito magro. Você fala, ó. Pratica atividade física. Se alimenta adequadamente. Toma os produtos de forma correta. Capricha nos produtos. E você vai se surpreender com o corpão que está aí dentro. Entendeu? A gente sempre pode melhorar. Tá legal? Lembra disso. Segunda parte da tática. A gente precisa encontrar gente nova que precisa dos nossos produtos. Trazer gente nova. Clientes novos todos os meses. Isso tem que ser uma habilidade. Isso precisa ser a nossa principal habilidade. E depois, a outra que a gente tem que ter a habilidade de encontrar um consultor no meio dos nossos clientes ou no mercado. Pessoas que estão buscando uma oportunidade e a gente vai estar preparados para poder auxiliá-los. Correto? Pensa comigo, gente. Pensa comigo. Vai ser fácil treinar esse consultor quando ele chegar para o negócio? A resposta é sim. E vai ser fácil porque você já sabe fazer cinco a oito novos clientes. Você vai ensinar ele a fazer a mesma coisa. Beleza? Ah, Del, mas tem a jornada? Sim, a jornada vai ajudar, vai fortalecer, vai direcionar, vai estar tudo isso. Mas quem vai fazer esse trabalho é você. Acredito, você vai estar pronto para isso. Está legal? Então, isso é duplicação. É colocar a pessoa para poder ter o potencial que a gente já tem. Certo? Então, a gente falou até agora da tática. Resultado impactante. Cinco ou oito novos clientes e um consultor novo por mês. Beleza até aí? Ok. Agora vamos entrar na parte da estratégia. Qual a estratégia que a gente utiliza? A nossa estratégia são 500 pontos vezes 3 mais 2. A verdade é assim. A gente descobriu uma maneira de simplificar tudo isso. Para quê? Para que fique mais fácil para a gente explicar às pessoas qual a estratégia que a gente utiliza. Entendeu? E a gente deu uma simplificada. A gente falou, se tudo que a gente quer são 5 e 1, automaticamente os 500 pontos vão sair e automaticamente vão vir mais pessoas. Ah, o que seria se um consultor, gente? É um consultor que vai entrar no jogo. Não é simplesmente você cadastrar a pessoa. Então, toma cuidado. Tragam as pessoas que vão entrar no negócio. As pessoas que querem desconto, você vai colocá-las como cliente e prêmio. Tá legal? Então, o que a gente fez agora? A gente simplificou o plano. Então, o nosso plano nada mais é do que 5 e 1. Ok? Agora, não sei se vocês concordam comigo. O que é que acontece quando você junta 5 clientes novos por mês, pensa comigo, com 1 consultor novo por mês. O que é que acontece? Fala para mim, gente. Não sei se vocês entenderam. Vocês não acham que isso é uma boa ideia? É ou não é uma boa ideia? Então, tomem consciência disso. O que a gente fez aqui foi simplificar a estratégia. Então, o nosso modelo de negócio, ok? O nosso modelo de negócio é 5 e 1. Por que a gente faz 5 clientes e traz um consultor para o jogo por mês? Porque esse é o nosso modelo de negócio. Tá? O que eu estou construindo com isso? O que eu estou construindo com isso? Eu sei que só quem gostou desse novo modelo de negócio foram os cachaceiros. Mas eu não bebo e eu gostei. Tá legal? Porque os cachaceiros eu estou vendo aqui. Está todo mundo sorridente aqui. Com a ideia. Gente, não é para beber cachaça. A gente não vai vender cachaça. Tá legal? Mas, ó. Tem que entender o poder disso que a gente tem nas nossas mãos. Qual que é essa estratégia, então? 5 e 1. Quando você traz 5 clientes novos para dentro do seu negócio, todos os meses, o que acontece? Você tem lucro? Você faz mais de 500 pontos. Beleza? E qual é a outra coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a trabalhar com indicações. Indicação é a maneira mais poderosa, mais barata da gente conseguir clientes. Entende isso? Com o trabalho bem feito, a gente vai atrás das indicações. Para vocês entenderem o poder das indicações, eu queria que vocês pensassem assim, ó. Quem é que ganha mais? Quem é que ganha mais quando um amigo vem junto? Vou dar um exemplo. Diogo acabou de ser meu cliente. E aí, eu vou desenvolver o ciclo de influência dele. Ele vai trazer alguns amigos junto com ele. Quem é que ganha mais com isso? Sou eu? Não. É o Diogo. Por que que é o Diogo? Porque quando você traz amigos junto com você para dentro do negócio, aumenta o seu compromisso. Ok? O seu comprometimento. Ok? E automaticamente melhora os seus resultados. Quando você traz os amigos, você começa a trazê-los para dentro do mesmo ambiente. Fica mais fácil você ter resultado. Então, tem várias coisas que acontecem de boas na hora que a pessoa traz o ciclo de influência dele. Mas, a gente precisa fazer isso com muito cuidado e muita responsabilidade. Não é atacar o ciclo de influência. Ok? É a gente desenvolver o ciclo de influência. Então, quem mais ganha com isso é o cliente. A gente tem que ter essa consciência. Então, ó. Anota essa frase aí. O que eu posso fazer para desenvolver um ciclo de influência dos meus clientes? De que maneira eu posso fazer isso? E eu vou te dar as duas respostas que você precisa. Número um. Você precisa garantir resultados. Resultados de quem? Teus e do cliente. Dessa maneira, você desenvolve o ciclo de influência. E tem uma outra coisa. As duas coisas que você precisa. Ok? A primeira é resultado. Seu e do cliente. Ok? Concorda que quando você encontra respostas para você melhorar seu resultado, automaticamente você está conseguindo respostas para melhorar o resultado dos clientes? Por mais que a gente queira, a gente está terminando um material sobre acompanhamento, vai ser inacreditável. Super simples. Super didático. Super direcionado. Passo a passo. Tem muita gente legal envolvida nele. Mas, eu vou te falar, a melhor forma de se tornar um especialista em acompanhamento é fazendo o seu próprio acompanhamento próprio. Quando você encontra as tuas respostas, você se torna poderoso para ajudar os clientes. Você não tem medo. Você vivencia isso. Então, uma coisa é resultado. E a segunda coisa, sabe o que é? Reconhecimento. Você precisa ser perito em reconhecimento. O que é isso? Você precisa ficar ligado, antenado nos pequenos passos do cliente. O que seriam os pequenos passos do cliente? Qualquer avanço que ele deu, qualquer movimento, você precisa ser reconhecido. Entendeu? Existe uma diferença muito grande, muito grande não, muito pequena, entre reconhecer e bajular. Existe uma diferença entre reconhecer e bajular. Então, toma muito cuidado. Não é para você bajular o cliente. É bajular o cliente. É você reconhecer o avanço. Correto? Fica antenado todo o pequeno passo. Cada quilo que ele eliminar. Cada passo que ele der dentro do... Como cliente prêmio. Para o consultor também. Cara, o nosso universo de consultores é muito grande. Eu sei que tem mais gente nessa conferência que evoluiu no último mês e que a gente ainda não fez o reconhecimento. A gente não consegue acompanhar isso se vocês não ajudarem. Vocês precisam mandar para a gente, para mim ou para o James, para a gente preparar o reconhecimento. A gente quer ter certeza que ninguém está passando despercebido. Em nenhum passo que a pessoa der. Entendeu? Se isso é importante para você, imagina para o cliente. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Tem um cara que escreveu um livro muito poderoso chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se chama Dale Keringer. E ele diz... Ele diz... Que a palavra mais linda, mais mágica que uma pessoa pode ouvir é o nome dela. É como se fosse uma sinfonia. Quando a pessoa ouve você pronunciando ou ela vê o nome dela. Por incrível que pareça. Então é importante a gente saber o nome das pessoas? Chamá-las pelo nome? É ou não? Pode que é. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Mas quando a pessoa entra na sua frente e você chama ela pelo nome, ela se sente respeitada, valorizada, importante. É a quê? Começa a chamar os porteiros do seu prédio pelo nome. Sei lá. Talvez você mora lá há 5, 6 anos e ainda não sabe o nome deles. Então está na hora de você descobrir. Ok? Começa a chamar as pessoas que te atendem e te servem pelo nome. Você vai fazer diferença na vida delas e na tua também. Isso é um hábito. Del, eu não tenho facilidade de guardar o nome das pessoas. Ok. Eu sei disso. E eu sei por que você não tem. Você sabe por quê? Porque você continua falando isso. Você continua acreditando nisso. Na hora que você quiser, você muda isso. Acredita. Isso é uma crença limitante. Você muda com repetição. Você vai descobrir a sua estratégia. Você vai descobrir ferramentas para que isso aconteça. E é importantíssimo. Nesse universo empresarial, nesse mundo de vendas, nesse trato com cliente, é importantíssimo você saber o nome das pessoas. Beleza? Então, fica ligado nisso. Então, o que você precisa para desenvolver o ciclo de influência da pessoa? Duas coisas. Resultados. Teus e da pessoa. E a outra coisa é... Ficar ligado no reconhecimento. Beleza aí, pessoal? Ok. Tá bom. Agora você tem essa habilidade. Vamos instruir o que você constrói. Eu não falei que o modelo de negócio é para você construir alguma coisa? Sim. O que você vai estar construindo com o modelo de negócio é... É isso aqui. Então, imagina. O primeiro mês, você trouxe cinco clientes para o negócio. Fez em torno de 500 pontos. Beleza? Tá aí? Tá somado aí. O que vai acontecer no segundo mês? Você vai descobrir entre esses clientes teus. Você vai fazer outros clientes, mas você vai descobrir entre seu cliente um consultor. E o que você vai fazer? Você vai mostrar o que você vai ajudar esse consultor a fazer? A mesma coisa que você. A pergunta é... Hernani, você já sabe fazer cinco ou oito clientes. Você vai conseguir ensinar o consultor a fazer isso? Digamos que ele chama a Lúcia. Lógico e vai. É uma habilidade sua. Ninguém te toma isso. Ninguém te rouba disso. A pessoa pode tirar tudo, mas suas habilidades eles não tiram. Então, você tem essa capacidade. Nessa brincadeira, somando o volume do primeiro mês com o volume que você gerou, a partir do seu volume do novo consultor, você já tem 1.500 pontos. Você está a caminho de supervisor. Por isso que os espertalhões que são consultor sênios entenderam que o próximo passo deles é ser supervisor. Porque eles estão construindo isso. Beleza? O que vai acontecer no mês 3, gente? No mês 3, o Hernani vai fazer mais cinco ou oito clientes. Certo? A Lúcia também. Só que ele vai trazer o James para o negócio e vai ensinar o James a fazer seus cinco ou oito clientes. Espera aí, gente. É uma emergência. E aí, gente. Tessa reunião. E aí, gente. Tessa reunião. E aí, gente. Perdão, esquecer a chave do espaço que lá socorrer, que está trancado aí embaixo. Então, volta comigo. Terceiro mês, ok? O Hernani, o Hernani agora, ele tem aqui. Cadê você, Hernani? Olha o Hernani. O Hernani fez mais cinco ou oito clientes, então ele já acumulou dois mil pontos. E por ele ter trazido mais um supervisor no mês passado, que é um consultor no mês passado, que é um consultor B, ensinou esse consultor a fazer a mesma coisa, ele já fez dois mil e quinhentos pontos. O que acontece na Herbalife quando em três meses você junta mais de dois mil pontos com clientes? O que acontece com a gente, gente? A gente se qualifica supervisor, beleza? Agora, qual é a parte mais legal desse modelo de negócio? Dessa estratégia? É que você se qualifica um supervisor de forma ativa e sustentável. Lembra que a gente estava falando de tática boa e estratégia boa? Então, essa não é uma boa estratégia, ela é uma excelente estratégia, beleza? Então, por que a gente tem que ficar entusiasmado com isso? Porque quando você encontra isso, quando você entende isso, por que a gente faz cinco a um no dia, por mês? A gente faz cinco a um por mês porque a gente quer montar uma estrutura para construir supervisores ativos sustentáveis. Aí eu vou te falar uma outra coisa. O que vai acontecer com o consultor A no quarto mês dessa brincadeira aí? Quem captou a ideia? Quem entendeu isso, gente? Volta aqui comigo. Olha só. Volta aqui. Volta aqui. Vamos lá. Hernani. Primeiro mês, 500 pontos. Segundo mês, ele fez mais 500 pontos e teve 500 pontos de DLV, que é de volume de downline, 1.500. Certo? Vira supervisor ativo? Terceiro mês, quase isso. Terceiro mês, ele vira supervisor. No quarto mês, o que vai acontecer? No quarto mês, o que vai acontecer é que o consultor A vai virar supervisor também. Ok? Quarto mês, o consultor A vira supervisor. O que vai acontecer no quinto mês? No quinto mês, o consultor B vira supervisor. O que vai acontecer no sexto mês? O consultor C vira supervisor. Ou seja, você construiu uma estratégia de se tornar supervisor ativo com clientes e construindo novos supervisores. Vocês estão captando uma mensagem? Estão captando? Beleza. Oi, Hernani. Beleza. E o que você precisa fazer para que isso aconteça? Responde para mim, Hernani. Avançar e retribuir? Não. 5 a 1 e 1 consultor por mês. Você precisa fazer 5 clientes novos por mês e pelo menos 1 consultor. Ficou claro isso para você agora, Hernani? Agora sim. Isso vai existir se existir o 5 a 1. Ok? Entende? A estrutura foi criada para que o 5 a 1 leve você a supervisor, supervisor ativo. Ah, mas eu paro aí, Del. Ah, mas eu paro aí, Del? Não. Não para. Mas espera aí. Antes de mostrar a outra parte, que vai ser muito rápido. Olha só. Lembra. Qual é a coisa mais importante que tem nessa estrutura de qualificação? Quem conseguiu visualizar nessa estrutura de qualificação, quando o Hernani está qualificando supervisor, qual é a coisa mais importante que tem nessa estrutura? Gente, é cliente. Entendeu? Ele foi feito com cliente, com gente nova. Com novos clientes em potencial. Vocês lembram por que a gente faz cliente, que a gente vende? Para recrutar. E por que a gente recruta? Para a gente vender mais produtos para mais clientes. Ok. E quando a gente tem cliente para o negócio, quando a gente está trazendo clientes para o negócio, a gente tem um negócio chamado lucro. Não se engane. Cuidado para não se distrair no mundo encantado da Herbalife. Ok? Das novidades. Isso é um negócio. Se você não tem lucro, não existe negócio sem lucratividade. Entenderam isso? Isso tem que estar claro. Cliente gera lucro para o seu negócio. Trazer novos clientes traz lucros. Isso não é uma, como eu diria, uma coisa para você se extasiar. Não é nada disso. É para entender que esse mecanismo todo foi criado para a gente construir lucro, para a gente avançar, mas a gente quer gerar lucros para a nossa vida e para a vida da nossa família. Ok? E por que a gente está investindo tanto tempo nisso, voltando nisso e normalmente vocês são os mesmos? Gente, é porque quando você enxergar isso, sua vida vai mudar. Quando estiver claro, você vai ter confiança e você vai entrar em ação e sua vida vai mudar. Onde tem que estar o nosso foco, então? O nosso foco tem que estar nas ações diárias. As ações que eu estou gerando diariamente estão me trazendo cinco a oito novos clientes e buscando um consultor. Eu estou preparado para quando essas pessoas aparecerem, eu falar com elas, eu mostrar para elas. Entenderam isso? Então, toma consciência disso e a magia vai acontecer. E aí, o restante do plano, a gente não tem mais tempo hoje, a gente vai conversar na semana que vem. Tá legal? O mais importante que a gente tinha para entender hoje é assim, ó. Simplificamos a estratégia para cinco em um, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então, se você tem cinco em um todo mês, em dois, três meses, quatro meses, você é supervisor ativo sustentável e começa a trazer outros supervisores para o negócio. Então, quanto antes você desenvolver essa habilidade, antes as coisas vão acontecer para você. Tá legal? Faz uma análise de consciência. A gente está no começo do mês. Verifica como que foi o seu mês passado, porque você precisa fazer ajustes. Se ele já está gerando resultados cinco a oito novos, parabéns. Continua no mesmo ritmo, no mesmo fluxo. E agora, vamos nos focar em trazer um consultor para o negócio e desenvolver esse consultor. Tá legal? Se ainda não está, você precisa focar nisso aí. Beleza? Ok? Então, esse é... Ó, vou até apagar esses slides que a gente não vai usar mais. Vamos lá, gente. Nosso sistema, ele é profissionalizante. Lembra disso. Todas as informações que você precisa, vai encontrar no portal Decida Vencer. Como é que está o nosso calendário dessa semana? Hoje à noite, a gente tem hora saudável. Tá? Coloca lá, na hora saudável, todos os seus clientes. Vai ser uma palestra inacreditável. Incrível. Tá? E amanhã, a gente tem um curso de EVS. E, ó, precisamos nos preparar para a extravagância. Quarta-feira, a gente tem o treinamento para supervisores. Tá legal? Mas a gente precisa se preparar para a extravagância. Sexta, sábado e domingo, a gente precisa estar focados na extravagância. Focadíssimos na extravagância. Focadíssimos. Então, ó, hora saudável hoje às 20. Terça-feira... Opa, nem tem se vão ontem, não. Comi mosca aqui. Olha ele aqui. Quem sabe faz ao vivo. E essa feira, a gente tem o curso de EVS. Quarta, a gente tem a escola e depois a gente foca na extravagância. Tá legal? Gente, esse evento é importante para o nosso crescimento e desenvolvimento? Sim. Vocês vão ver tudo o que está acontecendo no mundo da Herbalife. Porque hoje a gente está mergulhado no mundo do Decida Vencer. A gente precisa ver o que está acontecendo no mundo global da Herbalife. E a gente vai ter acesso a isso aqui. Prepara para as novidades, para os lançamentos. Vai ser algo inacreditável. E o que eu posso falar para vocês sobre esse evento é assim, ó. Gente, se organiza. Vai sair a agenda de hoje para amanhã, os horários, tudo direitinho. Se organiza para você conseguir se concentrar nesse treinamento. Não vai ser gravado. Então, você precisa estar focado lá e aproveitar todos os detalhes. Tá legal? Prepara a sua casa, a sua família, o local. O que você vai fazer para você ter acesso a eles. E o que eu quero pedir para vocês, o que a gente vai pedir para vocês. O que a Lúcia está pedindo para você. O Nilton, o Alexandre, o Amilka, a Rô, a Verro, o Matuso, o Marco, a Débora. O que a gente está pedindo para vocês. A Carla é assim, ó. Foca nos detalhes. Ok? Fiquem atentos às entrelinhas. E é justamente isso que faz diferença no nosso negócio. Ok? Então, aproveita a extravaganza. Se você já tem o convite, parabéns. Se você já tem lá. Se você ainda não tem, ó. Nova supervisora que chegou aí agora. Precisa adquirir o convite dela por telefone. Porque ela vai ter descontos. Ok? O convite dela vai sair por R$59. Para você que é supervisor há mais tempo. Primeiro de outubro para cá, você pode comprar por R$59. Para quem tem mais tempo e ainda não tem, tem que pagar os R$89. E quando você compra o convite, na realidade o convite é R$100. Você deve conseguir a R$89 ainda. Você está fazendo uma doação para a HNF. Gente, a gente está falando de extravaganza todo evento. A gente só bate a tecla nisso. Porque é uma irresponsabilidade. Você está na jornada todo dia de manhã e não está mergulhado dentro da extravaganza. Você precisa, não, você merece viver isso. Tá legal? Fica ligado nisso aí. Beleza, pessoal? Uma ótima semana para vocês, tá? Uma ótima semana para vocês. Papai do Céu, abençoe essa semana ricamente. Pega essa ideia, essa boa ideia. Coloca ela em prática e tudo vai acontecer. Tá bom? A gente se encontra mais tarde. Então, na hora saudável, amanhã EVS, quarta-feira, supervisores e sexta, sábado e domingo, na extravaganza. Um beijo no coração, uma ótima semana. Papai do Céu, abençoe a todos. Muito animado! Muito animado! Para lá! Boa semana, Deuco. Para lá!